Sou refém desses olhos cor de mel E dessa sua boca doce que me leva ao céu Seria estranho não me apaixonar Pelo seu sorriso então me encantar E nos braços de Deus querer me aconchegar Mas o destino só aplicou com a gente Por que você não volta atrás E dá uma chance pra gente Porque do teu beijo eu tenho vontade Do teu cheiro eu sinto saudade E toda noite antes de dormir Olho sua sorte e imagino aqui No quarto entre quatro parentes Suspirando esse desejo ardente Transpirando de tanto prazer Só assim você vai perceber Que existe amor entre eu e você Japinha Conde Seria estranho não me apaixonar Pelo seu sorriso então me encantar E nos braços de Deus querer me aconchegar Mas o destino só brincou com a gente Porque você não volta atrás E dá uma chance pra gente Porque do teu beijo eu tenho vontade Do teu cheiro eu sinto saudade E toda noite antes de dormir Olho sua sorte Olho suas fotos e imagino aqui No quarto entre quatro parentes Suspirando esse desejo ardente Transpirando esse desejo Transpirando de tanto prazer Só assim você vai perceber Que existe amor entre eu e você Porque do teu beijo eu tenho vontade Do teu cheiro eu sinto saudade E toda noite antes de dormir Olho suas fotos e imagino aqui No quarto entre quatro parentes Suspirando esse desejo ardente Transpirando de tanto prazer Só assim você vai perceber Que existe amor entre eu e você